A Base Facilities é uma empresa presente. Ser esse tipo de empresa traz consigo a responsabilidade de estar presente para todos à sua volta. Seus clientes, seus colaboradores e suas responsabilidades como empresa. A Base é a junção do tradicional e do moderno. Trazemos a tradição de mais de 25 anos, contando com mais de 5 mil colaboradores presentes em 1.200 locais atendidos por todo o território nacional. Priorizando também a modernidade de obter as tecnologias mais avançadas do mercado, como a marcação de ponto em tempo real, acompanhamento com geolocalização de todo o time de supervisão e um checklist diário de cada local atendido. Fomos a primeira empresa no ramo de terceirização de serviços a conquistar os certificados ISO 9001 e ISO 14001, que afirmam nosso compromisso com uma gestão de qualidade ambientalmente responsável. Contamos com mais de 30 serviços, entre eles limpeza, jardinagem, portaria, alimentação, manutenção e muito mais. Possuímos uma equipe presente, não somente no dia a dia do cliente, mas de prontidão para lidar com as questões operacionais, implantação em até 30 dias, cobertura de faltas, seleção de profissionais qualificados, além de oferecer treinamentos especializados para todos os colaboradores. Seja presente, assim como a base. O nosso trabalho é facilitar o seu. O nosso trabalho é facilita fazer treinamentos. O nosso trabalho é facilita o seu. O nosso trabalho é facilita o seu. O nosso trabalho é facilita o seu. Obrigado.